Olá, sejam muito bem-vindos. Confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Confira agora as lives de hoje, 1º de outubro. Hoje tem a live Fred Liel, às 20h, do jeito que a gente gosta. Também tem Jorge Aragão, às 19h, em casa com Sesc. Link das lives estará na descrição. Ainda tem a live Hollywood Band, às 21h. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. Ainda tem a live de Sandro DJ, às 20h. Em outras plataformas, teremos a live diária de Tereza Cristina, que dará início às 22h. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês hoje, quinta-feira, 1º de outubro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Comentem com o nome do artista. Então, obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. E até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti